Lá fora não, lá fora não. Lá fora não, como é? Eu não posso. Eu estou aqui sentado no colo do meu namorado e a diretora quer me piar no colo do meu namorado. Eu não quero não, eu estou pedindo, eu estou só pedindo. Por que? O que é que tem de errado? Não estou dizendo, Ricardo. O que é que tem de errado? Aqui a gente não vê, sabe? Aqui o que? Aqui vocês não vê o que? Deixa eu falar, já que você está gravando, deixa eu falar. Fala. Sabe por quê? Porque os alunos de você pedram para a gente não ficar aqui com os namorados. É proibido namorar numa escola, beijar na boca, abraçar seu namorado. Eu não quero que você faça isso. Isso o quê, mulher? Olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, no colo do meu namorado. Não, você dá grava, não, deixa eu pedir para você. Grave, grava aqui, grava, 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 ela está querendo entrar no colo do chá. Eu não estou querendo, eu estou pedindo, do mesmo jeito que eu quero estar com a menina. Eu não quero que você tenha. Eu não saio do chá do meu namorado. Não saio do chá do meu namorado. Eu não saio do chá do meu namorado. Coisa feia, esse é o preconceito. É, não, então. É, feio, preconceito é feio. O preconceito, meu amor, que é a coisa que eu estou fazendo aqui, minha educação, exatamente. O que eu estou fazendo é o preconceito. Gente, o filme está aqui, Alana, filma aqui, gente. Meu Deus, a revolução que eu estou sentada no colo do meu namorado. E diz que você é preconceito. Homofóbica. Homofobia é crime. Homofobia é crime. Não saio do chá do meu namorado. E tu está aqui a força. Não, filho, não saio. Eu estou. Não saio. Não saio. E diz que eu sou preconceito, né? E diz que eu sou preconceito, conservadora homofóbica. Vou matar ele. Vou matar ele. Meu Deus. Como assim? Sempre foi aí. Pega o pé e chama o técnico para me dizer que ele estava bom. E a primeira vez eu pude que não era aqui. É tal, irmão. É um api é. Dá quem vou passar isso. Um api é.